É minha voz que tá tocando nesse nosso Brasil Rodão de ouro agora vira moda Na veira acelerando, o nec é vizimola O uísque é de leibo, com as top do lado Peça da caventar, malote tá pesado Uns fala que é moda, outros fala que é foda XJ tá no ar, andando de uma roda Pensamento que nós tem, é de gastar dinheiro Um brinde pras donzelas, um sobe nos parceiros Quem nunca apoiou, agora tá me olhando Antiga dica meu, hoje na vida do ano O camarote tá fechado, várias notas de cem Honética vazia, que de arranjo tem também E joga a mão pro alto, e vem que vem neném E Edinho tá na voz, mandando paz quebrada Quem desacreditou e não botou fé em mim Agora senta e olha que eu tô vivendo assim De quebra quebrada, meu som progrediu Chama a mulherada que o quedinho sujo É minha voz que tá tocando nesse nosso Brasil De São Paulo, Baixada, Salvador e no Rio É minha voz que tá tocando nesse nosso Brasil De São Paulo, Baixada, Salvador e no Rio É minha voz que tá tocando nesse nosso Brasil De São Paulo, Baixada, Salvador e no Rio DJ Wilton, Pesadão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho